Vamos começar a nossa reunião do CAEF, hoje nós vamos tratar dos efeitos, das repercussões, enfim, examinar a medida provisória 1171, de 30 de abril deste ano, que trata da tributação de ativos no exterior. E, como é de costume, esse início de reunião nós vamos abrir para o Pinga-Fogo para saber se alguém quer fazer algum tipo de intervenção. Na verdade, em vez de fazer algum comentário específico sobre as novidades como aquelas do Jatim, que nos preocupou muitíssimo, porque vamos ter todos os nossos jatos e iates tributados, não, não, na verdade, eu só gostaria, se vocês puderem, na verdade, é uma solicitação, se alguém tiver algum projeto que venha a ser apresentado amanhã, ou maiores informações sobre o estudo que vai ser apresentado amanhã, por favor, me enviem, porque eu preciso disso com uma certa urgência. Eu, caro Brigagão, recebo que o seu apelo não vai ter boa repercussão, não. Não será atendido. Bom, seguindo a nossa reunião, eu queria fazer só também um comentário, uma observação. Foi anunciado, as autoridades fiscais anunciaram, que pretende fazer uma revisão das chamadas reanunças fiscais. Essa revisão das reanunças fiscais, um conceito que não é claro, que não é definido, o que é a renúncia, para começar. Entretanto, ainda que não se saiba, se quer fazer uma redução daquilo que não se sabe. E a redução daquilo que não se sabe, daquilo que não se sabe também, contou a se saber. Bom, mas, a despeito disso, malgrado isso, ao mesmo tempo que se anuncia isso, se anuncia um programa de benefícios fiscais para automóveis. Então, se pretende eliminar a renúncia fiscal e, ao mesmo tempo, se pretende conceder isenção fiscal. É isso que eu entendi? Quer dizer, isso me fez lembrar uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, antes de assumir a sua missão sacerdotal. Deus, concedei-me a castidade, mas não agora. Então, pareceu que sim, vamos acabar com tudo isso, agora não. Por enquanto, vamos aproveitar ainda o restinho que sobra da festa. Quer dizer, é fundamental, penso eu, que para a autoridade governamental, nomeadamente a autoridade fiscal, a clareza na comunicação, dizer o que pensa para que as pessoas entendam o que está se falando em nome de um princípio tão bem consagrado que é o princípio da confiança e reciprocidade. As pessoas confiarem e, ao mesmo tempo, também retribuírem essa confiança. isso é fundamental. Quando isso não acontece, fica difícil compreender as coisas e, portanto, você estabelece um dissenso entre o Estado e a sociedade. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Só um comentário sobre essa questão de renúncia fiscal. que fizeram apurações sobre os supostos valores das renúncias fiscais e até foi incluído, acho que, setenta e poucos bilhões de impostos sobre grandes fortunas não criados. O que me pareceu um tanto quanto ilógico colocar como renúncia fiscal um tributo que nem sequer existe. Então, realmente, aí nós entramos no campo do delírio, não se trata de campo do delírio. Então, são essas discussões que eu insisto muito no que escrevo nos jornais, a falta de clareza, tratar as coisas com clareza, tratar as coisas de uma maneira precisa, para que as pessoas possam compreender, e, enfim, se mover. Mas não confundindo, quer dizer, utilizar a fala do Estado como instrumento de confusão, de comunicação. E é isso que eu tenho visto seguidamente. Alberto, que tem acompanhado tão de perto as questões tributárias vinculadas a essas PECs, da reforma de tributação do consumo, tem algum fato novo que podia nos brindar? Acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, acho que é o pinga-fogo, né? Exatamente. Então, de fato, tem aí amanhã, em princípio, a previsão de soltura do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. Deve ser um relatório por um IVA dual. Obviamente, que não amana os problemas que são trazidos pelos setores, não só públicos, particularmente municípios, mas também serviços de comércio, agro, para começar. Então, a gente está aguardando, não sei se vai ser o relatório texto propriamente dito no dia 6 agora, ou se vai ser só uma espécie de um resumo relatório sem texto, para depois vir o texto. Então, vamos aguardar, já sabemos mais ou menos o que vem, e, obviamente, o setor já acho que deve se mobilizar para defender os seus direitos. Eu tenho percebido, nos setores econômicos, quando falo em defesa de direitos, às vezes, entidades representativas com receios na forma de como defender seus direitos. Receio no sentido de evitar bater de frente com o governo, muitas vezes. E, por conta disso, tentar, nessas propostas, ações de mitigadoras, vamos dizer assim. O que é, de certa forma, inviável quando se fala de setores amplos. Então, porque em uma proposta de reforma que tem como premissa manter a arrecadação, obviamente, se você vai tentar desonerar algum setor, algum outro setor tem que pagar a conta. Aliás, por conta disso, o grupo de trabalho que eu coordeno no município de São Paulo, na Secretaria de Fazenda, a gente atualizou nosso estudo de carga tributária, e, considerando que a alíquota de referência é calculada a partir da carga tributária, que, aliás, o senhor Api nunca mostrou memória de cálculo, que nós já mostramos, nossas contas, que eles falam de 25% de alíquota de referência, se todo mundo pagasse igual. Comércio, indústria, serviço, agro, zona franca, etc. O que, obviamente, seria impossível. 25%. Os nossos cálculos para a base de 2017 já seriam 27% de alíquota. Aliás, que bateu um pouco o estudo do IPEA, lá atrás, quando fizemos em 2019. E os nossos cálculos atuais seriam de 29,1% de alíquota. Por que isso? Por dois motivos principais. Porque aumentou a carga tributária, aumentaram as despesas, e, se aumentou as despesas, tem que aumentar a receita. Então, a nossa base de cálculo para chegar a esse 29,1% de alíquota seria a base de 2021, e não mais a base de 2017. E, segundo, porque teria aumentado os investimentos. E, se a premissa deles for cumprida, investimento não ser onerado, apesar de investimento ser um conceito meio lato. O que é investimento? Se qualquer atividade bancária for investimento, aí faz sentido alguns tipos de não oneração. Então, tudo isso gerando uma alíquota de 29,1%. Então, estamos aguardando, e, obviamente, as movimentações políticas estão sendo feitas para, obviamente, tentar evitar que saia, no final, um Frankenstein. Porque, quando é uma proposta que não é liderada pelo governo, quer dizer, tem um apoio e tal, mas sabe que a força do parlamento está maior, vamos dizer assim, e, por conta disso, não tem um certo controle sobre o que sai, a tendência é sair um Frankenstein. O tributário é sofisticado, é muito sofisticado, porque as vírgulas fazem diferença. E, nesse embate de forças, o que tem já saindo é um Frankenstein, ou seja, pode ser pior do que está hoje. Então, são essas considerações iniciais que eu faço a respeito. Obrigado. Obrigado, Alberto. Gustavo, obrigado. É só fazer um breve comentário em relação a essa questão que você disse das concessões que estão sendo feitas. Participei, recentemente, de um debate que estava o deputado Reginaldo Lopes, e era sobre o setor de saúde. A pergunta que eu fiz é o seguinte, olha, vão conceder uma diminuição de alíquota para o setor de saúde. Agora, o que é o setor de saúde? São os hospitais, são os médicos, são os consultórios médicos, são os laboratórios, são as fábricas de remédios, são as fábricas de equipamentos que vão para os hospitais. Ou seja, é um discurso meio vazio, é um discurso sem fundamentação. A gente fica tentando descobrir qual é, o que eles estão efetivamente dizendo, e não conseguimos chegar lá. Outra coisa é a alíquota de 29,1%, que é maior no fundo. É a maior do mundo. 25% é o que certamente não será. E, em último, o que você disse em relação a ser um mero relatório, a leitura de um mero relatório que vai ocorrer amanhã, ou se haverá apresentação já do projeto, eu tinha a impressão que seria um relatório, porque daí o meu pedido aqui, inicial, de que quem tiver isso, por exemplo, eu acabei de falar com a Isabel, e ela citou algumas informações que pareciam ser provenientes já de um outro projeto que teria resultado desse estudo do grupo de trabalho. É isso. Bom, evidentemente, eu também fico muito preocupado com esses fatos. São tempos em que são projetos de lei que são aprovados sem ter conhecido pelos que estão aprovando. E foi isso que aconteceu com o projeto de lei que fracassou, que malogrou, de reforma do imposto de renda no governo passado. O projeto foi aprovado e os parlamentares não sabiam qual era o projeto que estava sendo votado. Isso para não falar de situações, que eu me permito aqui, enquanto estamos no espinho do fogo, citar que são coisas, para mim, que deixam estar recidos. Cito algumas, e eu tenho inúmeras, vou citar apenas algumas. Na Emenda Constitucional nº 86, que tratou da questão da tributação nos negócios não presenciais pelo ICMS, estabeleceu, em 2015, que a eficácia da medida seria no ano subsequente ao de sua prolongação. Portanto, em 2016. Você sabe que 2016 é o ano subsequente a 2015. Observado o seguinte critério. Em 2015, haverá uma redução, diz o percentual. Mas é 2015 ou 2016? Isso é um erro grosseiro. Na Lei Constitucional nº 190, quem tiver o cuidado de olhar vai ver que o artigo 1º da Lei Constitucional nº 190 é igual ao artigo 2º. Eu tentei olhar para se ver se tem alguma vírgula diferente. Não, são iguais. Assim, é cola, copia e cola. Porque se decidiu, nessa confusão que está, essa normatividade claudicante brasileira, se decidiu que haveria que alterar duas leis complementares por uma lei complementar. Isso é uma coisa teratológica. Afinal, o que é cria fazer com aquilo? Mas foi feito exatamente isso. Alterou-se o Código Tributário Nacional e a Lei Candir com a mesma redação. E ninguém machuou absolutamente nada demais. Quer dizer, nós vivemos, eu tenho dito sempre, nós vivemos, entre outras crises, a crise da normatividade. Nós temos uma normatividade claudicante. Para usar um exemplo de algo que eu e Brilhagão chegamos a conversar, o Supremo decidiu que, nas operações entre contribuintes de mesma titularidade, matriz filial, não haveria incidência do ICMS. Desde o ICM, no barco 67, que havia incidência. Então, eu cheguei à conclusão, pode ser que exista ou não exista. O Supremo disse que não existe, é porque não existe. Mas eu acabei de descobrir que nós podemos passar 50 anos vivendo na inconstitucionalidade, e isso não constitui nenhum problema. Isso não causa nenhum dano. É perfeitamente tolerável e ninguém se surpreende com isso. E olha que pessoas da qualificação de Alionmar Baleeiro, de Gilberto Julio Acanto, de Geraldo, também admitiram como perfeitamente razoável. Então, eu não me senti solitário nessa minha percepção. E agora vamos ouvir as nossas convidados. Eu não queria fazer isso, mas vou fazer, até pela amizade do meu amigo Chueiro, que me pediu para subir. É a primeira reunião do CAEF, onde a exposição será feita por duas mulheres. Então, nós estamos inaugurando um tempo bom. Exatamente. E com duas, não só duas mulheres, como duas tributaristas renomadas, e ter uma qualificação, que além de renomadas, também me dão o privilégio da amizade. E nós vamos fazer pela ordem alfabética, começando pela doutora Ana Cláudia Utumi, que é sócia de Utumi Advogados, professora do mestrado em Tributação Internacional do IBDT e da Universidade de Zurique, doutora pela USP, mestre pela PUC de São Paulo em Direito Tributário, membro do IFA, e do WOMEN, tem WOMEN também? Me surpreendeu. Então, com muita má razão agora, nós podemos dizer que foi bem escolhido. Também é chair da filial brasileira do Society of Trust and State Practitioners, membro do New York University, International Tax Program, e diretora de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Por gentileza, Ana Cláudia. Obrigada, doutor Everardo, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É realmente uma honra poder estar aqui para discutir esse tema, que tanto para mim quanto para a querida Beth é um tema tão caro, que a gente vem gerando tanto trabalho. Uma curiosidade é que esse tema começou a ser... A medida provisória foi publicada dia 1º de maio, que, afinal de contas, é dia do trabalho dos tributaristas. Então, o nosso feriado foi bem divertido para dizer o mínimo. Bom, eu vou passar sobre os aspectos gerais, dar uma visão geral da medida provisória, e a partir da visão geral, a Beth vai complementar com comentários mais específicos sobre alguns aspectos interessantes. e depois eu vou disponibilizar essa apresentação para todos os... Avanço um a mais. Volta um, por favor. Não. Mais um. Avança mais um. Esse daqui não está funcionando muito bem. Bom, então, basicamente, a gente vai falar da nova tabela progressiva, dos rendimentos de lucro e lucros do exterior, mudanças na tributação de aplicações financeiras que foram efetuadas, sejam efetuadas diretamente pelas pessoas físicas, mudança da tributação de investimentos em empresas no exterior, a regulação dos investimentos via contratos de trust, e aí a possibilidade dos 10% do aumento aí do valor dos ativos. Então, começando com a nova tabela, essa nova tabela, ela tentou seguir um pouco a tabela de ganho de capital para chegar aí de aplicação financeira brasileira, chegando a uma alíquota de 22,5%, mas com uma diferença bastante importante. Tanto o ganho de capital quanto o da aplicação financeira local é mais escalonado. É 15, 17,5%, 20, 22,5%. Aqui é só 0,15, 22,5%, sendo que a alíquota de 22,5% aplicável para os rendimentos acima de 50 mil ao ano. Se a gente fizer aí a análise pelo câmbio, considerar o câmbio 12 meses, a gente está falando de rendimentos acima de 830 dólares ao mês. Então, é uma tabela progressiva que se chega ao 22,5% bem rápido. E, diferentemente da tabela progressiva da aplicação financeira local, a local começa em 22,5% e em dois anos se chega a 15%. Aqui eu posso investir 50 anos no exterior e vai continuar sendo 22,5%. Não tem o escalonamento com base no tempo de investimento. E aí, falando inicialmente da aplicação financeira direta, ou seja, aquela que a pessoa física investe diretamente, hoje, como é que funciona? Hoje eu tenho a aplicação financeira direta no exterior tributada com base no IR de ganho de capital, que vai de 15% até 22,5%, só que 15% é até 5 milhões de reais ao ano de ganhos, e não 50 mil reais. E 22,5% sobe acima de 30 milhões de reais. Então, na prática, quem investe no exterior diretamente acaba pagando uma alíquota em geral de 15%. E hoje a tributação é mensal, no momento da disponibilização, e não tem a dedutibilidade de perdas. Eu não tenho o efeito portfólio de poder compensar um ganho com uma perda. Como é que a medida provisória propõe que seja? Que as alíquotas aumentem, então esse é um ponto negativo para quem aplica direto. Por quê? Quem aplica direto no exterior, muito provavelmente, vai acabar pagando 22,5%, onde hoje paga, quando hoje paga 15%. O momento da tributação melhora, porque deixa de ser uma apuração mensal para ser uma apuração anual, e a indedutibilidade de perdas continua igual. Ou seja, continua não podendo compensar a perda que eu auferi, por exemplo, com a venda das ações de Apple, com o ganho que eu tive na alienação de um bonde. Então, eu não tenho o efeito portfólio, isso permanece. Mas, de qualquer maneira, piora a vida em termos de alíquota. Então, a alíquota passa a ser praticamente 22,5% para tudo aquilo que ultrapassar 830 dólares por mês de rendimento. Na parte das empresas do exterior, na parte... Oh, meu Deus. Uma para trás. Não. Mais uma para frente. Esse controle não está funcionando muito bem. Desculpa. Bom, falando das empresas no exterior. Hoje, quando eu invisto por meio de uma empresa no exterior, a famosa empresa offshore, a desvantagem é a alíquota, porque a alíquota vai para a tabela progressiva normal, 27,5%, e a vantagem é o diferimento da tributação, que é a tributação quando dá disponibilização. Eu chamo de disponibilização e não distribuição de lucro, porque, conversando com as famílias, todo mundo fala, não, nunca distribuir lucro. Aí vai ver, tem um cartão de crédito pendurado na empresa, tem, quando a pessoa viaja para o exterior, manda pagar o hotel a partir da conta da empresa offshore, ou seja, acaba tendo disponibilização, isso é disponibilização e é tributável. Por isso que eu chamo de disponibilização muito mais do que de distribuição de lucros. E os prejuízos, eles são compensáveis com lucros futuros daquela pessoa jurídica. O que muda com a MP? A MP piora a tributação em relação ao momento. Não tem mais um diferimento para o momento da disponibilização, passa a ser tributação automática em 31 de dezembro de cada ano, tal como acontece com as pessoas jurídicas brasileiras. melhora em relação à alíquota, porque a alíquota sai de 22,5, de 27,5, desculpa, e vai para 22,5, inclusive para lucros já auferidos. E a compensação é um ponto negativo, porque quem terminar este ano com prejuízo acumulado, esse prejuízo é perdido, não tem a compensação desse prejuízo mais para fora, mais para frente. Esse é um aspecto que a gente está discutindo com o pessoal da Secretaria Extraordinária, de reforma tributária, porque se eu tenho um prejuízo no final deste ano de um milhão de dólares, o ano que vem eu tenho um lucro de 100 mil dólares, aquilo não é lucro, é recomposição de patrimônio. Então, não faz sentido eu pagar imposto sobre isso. Então, esse é um aspecto que a gente está levando. Outro aspecto que a gente está levando é a questão do conceito de lucro. Por quê? Porque se eu faço aplicação financeira direta, a tributação continua sendo quando eu tenho a disponibilização, em 31 de dezembro do ano da disponibilização. E, no caso do lucro do exterior por meio de empresa, é da apuração do lucro. Só que a apuração do lucro, eu tenho ativos e líquidos, como, por exemplo, investimentos em private equity. Eu tenho ativos que, se eu realizo naquele momento, eu gero perda. E detalhe, realizar naquele momento significa realizar em janeiro para pagar o imposto de dezembro. Então, eu jogo prejuízo num exercício, tendo lucro no ano anterior. Eu tenho também valorização de marcação a mercado, que não necessariamente é a curva do papel. Eu tenho uma série de aspectos de lucro não realizado. Então, o outro pleito que a gente tem colocado para a secretaria é que não seja tributado o lucro não realizado. Tudo bem, eu não quero que tenha um diferimento eterno. Ok, mas tributa o lucro já realizado. Não o lucro a realizar, até porque, por exemplo, marcação a mercado, nem para PJ brasileira, eu tributo a 12973, ela exclui os efeitos de marcação a mercado, da avaliação a valor justo, avaliação a valor de mercado, da tributação do IRPJ, contribuição social. Então, nada mais justo do que fazer a mesma coisa para pessoa física. E aí a gente tem muito poucas as situações em que eu tenho a tributação mantida no regime de disponibilização. Por quê? Porque eu olho o parágrafo 4º, parágrafo 5º, aí, do... Ah, meu Deus. Não, é que eu aperto uma vez e não muda. Ah. Mais para frente. Mais, mais para frente. Duas mais para frente. Mais uma. Então, o que fala a lei é que a tributação automática vai se dar quando eu tenho uma empresa controlada que esteja em paraíso fiscal e tem a renda ativa própria inferior a 80%. Essa questão de estar ou não estar em paraíso fiscal, ok, é fácil porque tem a instrução 1037 com a lista de paraísos fiscais. A questão é que toda vez que uma empresa controlada, ainda que não esteja em paraíso fiscal, porque eu tenho visto muitas famílias mudando estrutura para o Canadá, para o Luxemburgo, para o Uruguai, né? Só que aí essas famílias vão ser pegas pela segunda regra, que é a questão da renda ativa própria. E aí ele fala, a renda ativa própria é tudo aquilo do exercício da atividade econômica que não seja royalties, juros, dividendos, participação societária, aluguéis, ganhos de capital, aplicação financeira e intermediação financeira. E se eu pego as empresas no exterior das famílias, mesmo aquelas famílias que têm atividade operacional no exterior, tem uma holding no exterior e a atividade operacional está em outra empresa. E aí quando ele fala renda ativa própria, ele fala própria da própria pessoa jurídica. Esse é outro aspecto que a gente está discutindo com a secretaria, que deveria se considerar não só da própria holding, mas também do que tem embaixo da holding, para ver se é atividade operacional ou não. Mas toda vez, então, não basta estar fora de paraíso fiscal. Próximo slide. Tem que ser fora de paraíso fiscal e tem que ser com renda ativa própria superior a 80%. Se for inferior a 80%, vai estar na tributação automática. Em outras palavras, vai ser bem difícil não ter a tributação automática dos investimentos do exterior quando se tratar de controlada. Ah, e se eu não tiver o controle? Se eu não tiver o controle, aí o entendimento é que não vai ter a tributação automática. Mas não ter o controle significa não ter o controle mesmo. Não posso participar de acordo de acionistas, acordos de cotistas, nem ter membros do grupo familiar até o terceiro grau sendo parte daquele mesmo investimento. Por quê? Se eu tiver membros do próprio grupo, do núcleo familiar, isso dá controle indireto. Então, tem que ter... Não posso ter controle, tenho que estar fora de paraíso fiscal e tenho que ter aí a renda ativa própria, acima de 80%, para poder estar fora da tributação automática aí. E, em outros projetos, a gente tinha os fundos de investimento fora da tributação automática. Quando a gente teve a medida provisória que resultou na 12973, durante a tramitação, o relator, o então relator, havia concordado em deixar toda a parte de aplicação financeira, incluindo fundos de investimento fora da tributação automática. Agora, se eu tiver o controle sobre o fundo ou sobre uma classe de cotas do fundo, eu tenho a tributação automática. O que também vai ser mais um problema até para conseguir balanço e, em geral, o fundo, a informação que se tem é valor de cota, não é o balanço propriamente dito, mas fundos vão estar aí dentro. E aí, também, a medida provisória veio trazer a primeira regulação legal sobre trust, dizendo, hoje eu não tenho uma clareza de trust. Hoje, na verdade, o que a gente teve foi que, durante a repatriação, a Receita Federal determinou que o trust era nada, que o trust era nada mais, nada menos do que uma interposta pessoa, o trust era uma interposta pessoa. Só que isso mudou. Quando veio a solução de consulta, 41 de 2020, a Receita Federal declarou que o trust, toda a distribuição do trust era tributável por tabela progressiva. E aí, o que a gente tem no mercado é a diferenciação entre o trust revogável e irrevogável, o revogável sendo considerado uma extensão do patrimônio da pessoa física, o irrevogável sendo considerado uma segregação patrimonial efetiva. O cuidado que a gente tem que ter é que, muitas vezes, um trust revogável, na morte do instituidor, ele se torna definitivo, ele se torna irrevogável. Então, também tem que tomar cuidado aí. E a outra questão que se faz a diferenciação hoje no mercado é se o trust, ele é discricionário, ou seja, se o trust tem autoridade para tomar decisões, inclusive para falar não para os beneficiários, ou se o trust é não discricionário, e aí vai seguir sempre a vontade ou do instituidor ou dos beneficiários. E o fato é que, num trust irrevogável e discricionário, muitas vezes o beneficiário não tem autoridade sobre o patrimônio e não tem necessariamente acesso àquele patrimônio. E o que a MP está fazendo é buscando uma neutralidade fiscal do trust para dizer eu vou tributar o que está embaixo do trust conforme a natureza. Então, se embaixo do trust eu tenho uma empresa, eu vou tributar conforme a empresa, se embaixo do trust eu vou ter, eu tiver aplicação financeira, eu vou tributar conforme a aplicação financeira e vou tributar o instituidor a menos que o beneficiário já seja efetivamente, vamos dizer, já esteja aí reconhecido como tal definitivamente. Porque no trust a gente tem o que a gente chama de vested or unvested beneficiary. Aquele beneficiário potencial a gente... Ui, desculpa, desculpa. O beneficiário potencial a gente chama justamente do unvested beneficiary, aquele beneficiário futuro. E aquele beneficiário que já pode solicitar distribuições e tudo mais é o vested, ou seja, o beneficiário efetivamente já instituído. Então, a medida provisória propõe que a tributação seja sobre o instituidor a menos que já haja o beneficiário devidamente lá, não mais potencial, mas beneficiário aí efetivo. Essa questão, a gente, eles fizeram uma simplificação achando que todo, inclusive, confessaram isso em discussões que tivemos, falando, porque todo mundo acaba fazendo o trust revogável. Não é verdade. Nas situações efetivas, você tem, você tem aí diversas situações, as mais diversas situações, você tem situações em que o trust, por exemplo, só pode distribuir um valor X por ano. Se o imposto for maior que o X, realmente a pessoa não tem condições de acessar para ter maiores recursos. Tem situações que eu tenho trava de idade, é muito comum as famílias colocarem uma trava de 30, 35 anos. Então, se eu tenho um beneficiário efetivo com 25 e que precisa pagar imposto, não necessariamente ele vai ter os recursos. Então, tem uma indisponibilidade efetiva, pode haver. E isso tem que ser reconhecido para fins fiscais em atenção ao artigo 43 do Código Tributário Nacional. Atenção, ao artigo 43. Isso não está. E, além disso, a medida provisória ainda traz que todos os ativos sob trust devem constar na declaração do imposto de renda, na declaração de bens. Hoje, como o mercado vê a questão da declaração, é que o que for trust revogável mantém-se na declaração do imposto de renda. O que é irrevogável já teria havido uma transferência efetiva para o trustee, e aí, por conta disso, sairia da declaração do imposto de renda, inclusive, com impactos de tributação estadual, por eu estar efetivamente transferindo do meu patrimônio para o patrimônio do trustee de forma definitiva. E aí, a medida provisória propõe que seja com base que sempre esteja aí da declaração do imposto de renda. E aí, para a gente, dois aspectos finais, um deles é da variação cambial, eu vejo muita gente falando que vai ter que pagar imposto anualmente sobre a variação cambial, não vai, que a variação cambial, ou ela vai fazer parte do rendimento da aplicação financeira, e aí, só vai tributar da disponibilização do rendimento da aplicação financeira, ou vai ser tributado quando houver a repatriação, redução de capital do valor principal da empresa, ou seja, a redução do capital da empresa. No ano a ano, aquela variação cambial, ela não compõe o lucro da empresa, então ela não vai ser tributada automaticamente. O que pode haver é que vai ter a possibilidade de se antecipar pagando 10%, tanto a valorização da variação cambial, quanto a valorização do lucro que esteja lá dentro. E isso, portanto, é o que vai poder ser, se a medida provisória for aprovada, se houver a regulamentação, vai ter a possibilidade de pagar 10% para revalorizar tudo. A gente está pedindo para tomar cuidado com muita gente que está falando que vai pagar o 10% correndo, por quê? Porque da variação cambial, a tributação é ganho de capital normal, e aí pode ser de 15% a 22,5% com aquela tabela mais alta. Então, não necessariamente eu estou reduzindo de 22,5% a 10%. Para muita gente, eu vou estar reduzindo de 15% para 10%. Então, a vantagem fiscal é menor. E a outra coisa é o timing, quanto tempo eu ainda vou ficar com dinheiro no exterior. Pode ser que vale mais a pena eu ficar sem pagar os 10% por um tempo maior fora do Brasil do que antecipar essa questão dos 10%. Ah, volta um slide, por favor. Só uma coisa que eu esqueci de comentar é que hoje eu tributo, sim, a variação cambial, exceto se eu provo que o investimento foi feito com recursos amealhados em moeda estrangeira. Então, se eu dei aula na Universidade de Zurich, peguei o recurso que eu recebi e fiz uma aplicação financeira no exterior, essa aplicação tem isenção da variação cambial, é só nessa situação. Caso contrário, é tributado o ganho de capital. E aí, só para finalizar, a gente está... Pode passar dois, por favor? Isso. A gente está com um processo legislativo, ainda não foi formada essa comissão mista, está em processo de formação e, portanto, não tem ainda o relator e falta obviamente a regulamentação. Agora, existe uma possibilidade significativa desse texto caducar, passar somente a tabela progressiva, por conta daquele acordo informal que havia sido feito pelo governo federal de passar a apresentar projetos de lei e não medidas provisórias. Então, aprovar a atualização da tabela progressiva e esse texto ter que vir como projeto de lei e não mais como medida provisória. Então, agradeço aí, encerro meus 20 minutos e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua consistente exposição. Eu quero registrar agora a presença do presidente da Associação Comercial, o doutor Roberto Ordini, para se integrar à mesa. Queria também registrar a honrosa presença do ministro André Matarazzo, que veio prestigiar as exposições das nossas tributaristas aqui presentes. Eu tinha dito que é a primeira vez que o CAF só tem tributaristas falando. Mulheres, claro. Foi bem. seguida, eu vou passar a palavra à doutora Elisabeth Lewandowski-Libertucci, que é sócia fundadora de Lewandowski-Libertucci Advogados e integrou escritório de destaque na coordenação da área multidisciplinar da pessoa física com interação entre direito tributário, societário, civil, família e sucessões e penal. É especialista em planejamento sucessório de famílias com patrimônio no Brasil e no exterior, tendo ministrado palestra em vários países sobre a aplicação da lei da ação brasileira no contexto internacional. É colunista dos principais veículos de comunicação em assuntos voltados para o direito tributário. Uma palavra à doutora Elisabeth Lewandowski. Eu queria agradecer muito a presença e dizer que faltou no meu currículo o ponto mais importante que é ser uma recorrente aluna do doutor Everardo Maciel desde os velhos tempos em que ele integrava com muita felicidade a Receita Federal. Então, eu diria para os senhores que o que eu vou falar aqui é quase que um resultado de um treinamento constante no mundo prático enquanto o doutor Everardo era nosso secretário. Eu achei bem feliz aqui a nossa troca de colocações. Ana, uma grande amiga com a apresentação dela e a minha, porque a Ana traz o que a Receita Federal de alguma forma tenta buscar, a tributação da forma que ela tenta encontrar e eu vou fazer o papel de contraponto em tentar ver o quanto disso efetivamente tem sustentação fática ou não tem sustentação fática porque existe o contribuinte hipotético que é o que foi citado na medida provisória e existe o contribuinte real aquele que eu e a Ana conhecemos bem depois de sei lá quantos milhões de anos trabalhando simplesmente nessa área. Então, vamos lá. É, eu acho que vai ter que passar. Para cá? Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é de que pessoas físicas nós estamos falando, né? Quem são essas pessoas físicas que têm investimentos no exterior? Então, a nossa experiência prática diz que essas pessoas físicas são pessoas que costumam diversificar investimentos no exterior, ou seja, não querem só investir no Brasil, mas também a gente sabe de pessoas físicas que preferem ter uma sucessão no exterior por conta de uma série de litígios existentes no Brasil, de todas as ordens, principalmente de cunho familiar, herdeiros de pessoas físicas que um dia de pessoas físicas cujo o falecido possuía recursos no exterior, um ponto nevrálgico aqui, executivos estrangeiros que estão transferidos ao Brasil por tempo determinado, aqueles que assumem presidências de multinacionais ou que, de alguma forma, têm um vínculo de trabalho específico aqui no Brasil, e pessoas físicas, claro, que utilizam o exterior para ocultar crimes. Então, são dessas pessoas físicas que nós estamos falando. E, considerando que estamos falando dessas pessoas físicas, eu acho que o ponto essencial é saber se realmente essa medida provisória vai trazer aumento de arrecadação da forma esperada pela Receita Federal. o que eu tenho para dizer do mundo dos fatos? Eu tenho para dizer do mundo dos fatos que os investidores que gostam de diversificar investimentos no exterior, é claro que eu estou colocando aqui, não estou colocando nenhuma informação estatística, eu estou simplesmente passando a minha experiência prática do meu dia a dia como consultora exatamente nessa área para os senhores. Esses investidores, eles nem sempre são especuladores, ou seja, eles não são sedentos por lucro, eles são atraídos por investimentos de longo prazo e, geralmente, de baixo risco, e eles pretendem manter esse recurso no exterior para usufruir durante a aposentadoria. Esse, para mim, é o ponto mais específico, mais importante, porque eu acho que essa tributação no exterior ela tem um limite, e esse limite é um limite muito menor do que a expectativa da Receita Federal. Temos falado bastante sobre isso com a Receita Federal, a Receita Federal tem se mostrado realmente muito proativa no sentido de ouvir a iniciativa privada, nós só precisamos ver, não é, Ana, que tudo que nós estamos falando vão ou não ser incorporados no texto final. Mas o ponto central que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que o lucro efetivamente gerado no exterior ele não é expressivo. O que é expressivo e que vai dar uma série de distorções é algo chamado variação cambial e é por conta disso que eu costumo dizer que essa medida provisória não é uma medida provisória de offshores, ela é uma medida provisória de variação cambial, porque no final do dia é isso que vai, de alguma forma, ser atingido pela tributação. Ana tem razão, só no momento da disponibilização, é verdade, mas a arrecadação que se vislumbra aqui é efetivamente de variação cambial. E efetivamente de variação cambial com base agora numa colocação um pouco exagerada, eu diria, no sentido de que tributar a 10% essa variação cambial é uma economia interessante. A Ana acabou de colocar, hoje, sem termos isso, nós tributaríamos a 15%. Então, de 10% para 15% não parece ser algo tão interessante como de 10% a 22,5%, como de alguma forma a gente tem ouvido recorrentemente. Bom, outro aspecto que eu acho bastante importante pontuar para os senhores. Quando que acontece a sucessão no exterior? A sucessão no exterior, regra geral, de novo, eu não estou colocando nada em termos específicos, estou colocando em termos da nossa experiência prática, costuma acontecer quando o falecido é residente no Brasil e morou por determinado período no exterior e manteve esse patrimônio no exterior. é muito comum essa pessoa física querer deixar esse recurso mantido no exterior e ele, se ele mantém estruturas no exterior, a própria estrutura já cria gatilhos de transferência para os herdeiros e ele é obrigado a fazer testamento no exterior para que o inventário aconteça levando em conta as regras vigentes na localização da estrutura que existe no exterior. Disso, nós chegamos em duas conclusões que eu acho bastante importantes. Existe um vínculo muito sólido entre a pessoa física e os investimentos no exterior. Eu realmente não acredito que uma mudança na legislação fiscal ou tributária será algo tão atraente para que aquela pessoa física que se planejou e tem os investimentos no exterior traga esses investimentos para o Brasil. Então, o que vai acontecer no final do dia é que eu acredito que esses investimentos se manterão no exterior com uma tributação muito aquém do que a Receita Federal acredita que vá de alguma forma obter. Aqui tem um ponto que para mim é nevrálgico nessa medida provisória. já colocamos isso para a Receita Federal e a Receita Federal nos respondeu dizendo que está analisando, mas, de novo, eu quero ver realmente se essa análise vai acontecer na prática. E esse assunto específico é um assunto que eu tenho a honra de dizer que trabalhei muito a quatro mãos com o doutor Everardo Maciel lá nos idos do ano 2000. O doutor Everardo tinha uma preocupação muito grande com relação àquele estrangeiro que vinha para o Brasil, tinha amelhado o patrimônio no exterior e precisava se submeter à tributação no Brasil por ser um residente transitório no Brasil. Então, vejam, qual vai ser a situação desse novo estrangeiro que está no Brasil temporariamente? O patrimônio dele, regra geral, foi adquirido no exterior, vai ser muito raro a gente ter uma situação onde o patrimônio não foi adquirido no exterior. ele tem uma permanência transitória no Brasil e a Receita Federal pretende, com essa medida provisória, tributar a variação cambial dessa pessoa física, obviamente, quando houver disponibilização. Ninguém está falando nada diferente disso e é fato mesmo. A discussão não existe com relação a isso. doutor Everardo nos idos de 2001 sabiamente chamou uma, convocou, na verdade, quando o doutor Everardo pede a gente já aparece. É um grupo de tributaristas na época que eu tenho a honra de dizer que participei justamente para cuidar disso, para saber como é que na legislação nós poderíamos criar um dispositivo que neutralizasse a situação dessas pessoas físicas, ou seja, pessoas físicas que estão temporariamente no Brasil. E daí surgiu a ideia da variação cambial isenta. Me lembro muito bem do doutor Everardo dizendo que ele imaginava um japonês, por exemplo, que jamais pensou em vir para o Brasil, de repente, ele chega no Brasil e avisam para ele que num tempo que ele nem sabia que o Brasil existia, ele vai ter que tributar a variação cambial no Brasil, quer dizer, para um japonês isso é completamente fora de propósito e, por conta disso, foi criada a regra da variação cambial isenta para rendimentos originariamente em moeda estrangeira. Outra questão que também foi muito feliz e que nós trabalhamos também a quatro mãos foi com relação à regra de transição, ou seja, aquela pessoa física que tem patrimônio no exterior, adquiriu esse patrimônio no exterior e, posteriormente, vem para o Brasil, então, ele tem uma regra de transição no sentido de dizer que ele se submete à tributação, sim, mas ele se submete à tributação após realizar isso na qualidade de residente. E eu me lembro que, na época, disseram que esse regamento foi feito para estimular jogadores de futebol, não foi nada disso. Na verdade, a regra existiu para tirar essa dicotomia entre uma situação de um residente e de um estrangeiro. E aí vem a grande pergunta, quer dizer, faz diferença se a gente está falando de um estrangeiro ou se nós estamos falando de um brasileiro que morou muito tempo no exterior e que se transferiu para o Brasil? Como é que a gente vai tratar desse brasileiro e como é que a gente vai pensar com relação à variação cambial desse brasileiro? Por isso que eu tenho brincado que nós não estamos diante de uma legislação sobre tributação de offshore, nós estamos diante de uma tributação sobre variação cambial. Bom, por último, e que também eu não posso deixar de falar, é que ninguém pode esconder o sol com a peneira, quer dizer, não há dúvida nenhuma de que o exterior sempre serviu para ocultar patrimônio, né, daquelas pessoas que, de certa forma, fizeram algum crime no Brasil e não querem que esse patrimônio fique exposto, né, claro que nós não são os nossos clientes, não são quem nós vemos diariamente, mas a lei traz essa aplicação subsidiária, é impossível falar que não. Aí, algumas questões que nunca foram enfrentadas, mas eu acho que agora precisam ser, no sentido de que esses bens são passíveis de sucessão, esses bens trazem, o fato deles terem sido adquiridos ilegalmente, traz alguma consequência para os herdeiros ou na medida em que o tributo não é uma regra, vamos chamar assim, de inibição, e sim uma regra apenas de caracterização do fato gerador, se isso vai se estender aos herdeiros ou não, e no que que essa medida provisória se preocupou com esse aspecto específico. E eu diria para os senhores que eu não vejo uma preocupação dessa medida provisória em, de certa forma, penalizar aquele produto que está no exterior resultado de crime daquela situação em que não é resultado de crime. Aí vocês vão me colocar o seguinte ponto, não, mas ele deixa muito claro que qualquer atualização tem que se levar em conta em 31 de dezembro de 22. Ok, eu entendi, mas vamos admitir que a pessoa física praticou um crime, esse crime não vai dar pena de perdimento, ou seja, o patrimônio dessa pessoa existe apesar do crime estar lá no exterior e vai ser objeto de sucessão, quer dizer, no que que essa medida provisória vai ou neutralizar ou piorar ou beneficiar aquele herdeiro. Me parece que temos um dispositivo aí muito comemorado pela nossa classe, é verdade, no sentido de que se esse patrimônio estiver dentro de um trust a transferência para a pessoa física do beneficiário é tratada como isenta, mas me parece que com essa possibilidade nós teremos algumas situações em que esse veículo vai ser um veículo de aproveitamento para o herdeiro. Isso, eu confesso, me deixa bastante preocupada com relação à medida, porque além da gente não conseguir atingir o lucro propriamente dito sobre os segmentos no exterior, no bojo de se tentar tributar e regularizar a situação de trust e nós sabemos quem foram as últimas pessoas que de alguma forma se aproveitaram de trust aqui no Brasil, nós temos aí uma situação incômoda, eu diria para falar o mínimo. é, eu estou sofrendo também, não sei se eu não estou vendo. Bom, aí, vamos falar rapidamente das regras de transição que foram, que foi o que foi mais, assim, de certa forma, prestigiado aí por nós em todos os nossos eventos do assunto, foi dito que nós temos a possibilidade de trazer a mercado na referência 31 de dezembro de 2022. Só coloco uma pergunta, se nós já não tínhamos essa possibilidade, quer dizer, me parece que toda vez que nós queiramos de alguma forma aumentar o valor do nosso custo de aquisição, nós efetivamente podemos fazer isso desde que nós paguemos o imposto sobre ganho de capital. Mas, de qualquer forma, a regra existe e a regra foi muito comemorada, no sentido de dizer que as aplicações financeiras, a gente tem que considerar o saldo na data base, que é 31 de dezembro de 2022, bens imóveis, veículos, aeronaves, vocês falaram tanto de aeronaves, as aeronaves estão aí também, vamos considerar a situação em 31 de dezembro e o que mais é, vamos chamar assim, o alvo dessa medida provisória, a participação em entidades controladas, consideradas essas entidades controladas para fins de controle desse imposto. Muito bem. O que nós temos com relação a isso? Isso eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores, até porque eu acho que eu estou no lugar certo para falar sobre isso, já que existem economistas de peso fazendo parte desse conselho. Nós vamos trazer a valor de mercado, quem quiser, a um dólar de 5,2. Isso na referência 31 de dezembro de 2022, que foi o dólar com quem nós tivemos que conviver. Nós não estamos mais com o dólar nesse patamar. Pode ser que voltemos a estar, mas eu acho que existe uma realidade onde o dólar de 5,2 foi tratado como um dólar bastante excepcional. Então, precisamos tomar cuidado, porque podemos trazer o valor de mercado a 31 de dezembro de 2022, lembrando que será com base nesse dólar. Um dólar diferente, talvez, de 31 de dezembro de 2023, o que pode significar um imposto pago desnecessário. Então, precisamos saber exatamente de que regra de conversão nós estamos falando na referência 31 de dezembro de 2023. O que me deixa de alguma forma mais preocupada com relação a essa medida provisória. E eu gosto de colocar em exemplos, porque os exemplos eles não mentem. Então, vamos admitir a seguinte situação. Eu tenho uma offshore, essa offshore tem um capital inicial de 100 dólares, ela tem 20 dólares de lucro acumulado, lucros em 2022, 10, o que significa que nós estamos falando de um patrimônio líquido de 130. Vamos admitir que a pessoa física tenha 50% dessa participação societária, portanto, ela tem um PL de 65 dólares. Agora, vejam as situações que nós vamos ter que conviver. O valor de mercado dessa estrutura no exterior, ela vai considerar os 65, multiplicados por 5,2171. E o que é a base de cálculo para tributar os 10%? É o custo de aquisição que estava antes lançado na declaração do imposto de renda. Então, a gente pode ter uma situação até palatável, que é um custo de aquisição em 2020, que vai ter uma variação cambial até 2022. Estamos bem até aí, porque efetivamente vamos tributar os lucros acumulados, vamos tributar os lucros do ano, é verdade, e vamos considerar uma variação cambial entre 2020 e 2022. Agora, vamos pensar no caso daquela pessoa física que a vida inteira teve uma offshore no exterior, não mexeu nessa offshore no exterior, até porque, como eu disse para os senhores, é muito comum, geralmente, as pessoas têm offshore para pensar em utilizá-los apenas no momento da aposentadoria, e essa offshore foi constituída em 2001. Então, eu tenho 100 dólares constituídos em 2001, e agora me diz a medida provisória que eu posso trazê-la a valor de mercado em 2022, mas aí eu vou tributar a variação cambial de 2001 até 2022. E aí vem a minha grande pergunta, quer dizer, que acréscimo patrimonial é esse? Faz diferença se o rendimento é originariamente em real ou originariamente em dólar e moeda estrangeira? Faz, mas nós temos que lembrar que nós não temos mais a figura da correção monetária na nossa legislação do imposto de renda. Acho que a última vez que se arrumou isso foi também na lábora do doutor Everardo em relação aos imóveis, que ele criou aqueles fatores de correção para fins de venda de imóveis. O doutor Everardo foi o último que fez isso. Depois nunca mais ninguém mexeu. Então vem a minha grande pergunta, como é que essas pessoas vão saber conviver dentro dessa nova realidade? E, de novo, não é do lucro que a gente está falando, porque o lucro tem que ser tributado, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós estamos falando do passado, ainda, que ainda não tem de alguma forma uma regra de, vamos chamar assim, de neutralidade. já estou terminando aqui? Aí, eu deixo assim a dica para a gente pensar, viu, Ana? Acho que vamos ter que pensar muito nisso, e é o artigo 11 que também dá a possibilidade de se atualizar essas participações societárias na referência 31 de dezembro de 2023. Claro que a ideia é tributar o lucro a 10%, é verdade, mas eu gostaria de lembrar aos senhores que isso só vai fazer sentido se realmente a gente tiver em 31 de dezembro de 2023 um dólar maior que 5,2. Se nós não tivermos, me parece que é uma regra meio que fora de lugar. Bom, e para terminar, o que todos estão, de alguma forma, comemorando, no sentido de dizer que isso nada mais é do que todos os outros países estão fazendo, e que o Brasil está atrasado, que todos os países de alguma forma se preocupam com essa questão de evitar ou dificultar a estruturação de empresas que se colocariam no exterior, vem toda uma justificativa para isso, veja que na exposição de motivo se diz, vale observar que na prática o diferimento tributário na tributação dos lucros das entidades controladas no exterior pode se estender por toda a vida da pessoa física, não sei, porque como bem disse a Ana Cláudia, a gente está falando de disponibilização, eu acho muito difícil que uma offshore tenha uma situação em que a pessoa não tenha gasto pelo menos alguma coisa para viajar ou para comprar passagens aéreas ou seja lá o que for, então existe sim uma disponibilização, talvez não no patamar que o fisco gostaria de ter, mas existe uma disponibilização, então eu tenho dúvidas com relação a essa afirmativa e aí fala ou até mesmo após o seu falecimento criando uma situação de grave injustiça tributária e atuando como mecanismo de concentração de renda ao desonerar os contribuintes de alta renda que são titulares de investimento no exterior. Aqui eu acho que existe um certo folclore com relação ao investimento no exterior, nós vimos muito na prática que por exemplo hoje quem compra apartamento em Miami, quem compra apartamento na Flórida ou até casa por conta das linhas de financiamento que são fornecidas nos Estados Unidos não são pessoas de altíssima renda, são pessoas eu diria de uma classe média privilegiada, mas ainda uma classe média, então acho que a gente a nossa função aqui como operador do direito é talvez desmistificar essa ideia talvez um pouco distorcida do que realmente as pessoas físicas têm no exterior. Bom, aqui eu só passando rapidamente, só estou passando para vocês alguns exemplos do que eu vi e do que de alguma forma levantei, ou seja, existe efetivamente a ideia de se tributar o lucro não distribuído ou não disponibilizado, como bem a Ana colocou, e aqui eu sempre gosto de fazer uma piada, doutor Everardo, porque isso me parece que é a tributação que nós temos hoje na pessoa jurídica para que a gente não tenha que deslocar isso para a tributação sobre dividendos. Então, veja, existe uma preocupação internacional no sentido de não forçar a tributação no momento da distribuição, da disponibilização, mas quando há geração de renda, e nós estamos vivendo aqui no Brasil uma discussão para as pessoas jurídicas em sentido inverso, no sentido de dizer que é mais justo e mais eficiente se tributar na distribuição do lucro e não na sua geração. Tomei o cuidado de ver aqui na nossa América do Sul e também na América Central e também o que nós temos de novidade com relação a esses países e me chamou a atenção que esses países têm exatamente a regra que o Brasil está tentando de alguma forma colocar. E já vimos uma série de distorções que aconteceram nesses países e numa segunda oportunidade a gente pode até trocar ideia porque eu acho que essas distorções que aconteceram lá vão se repetir aqui. Então, da mesma forma que o físico tomou cuidado em levantar quais são os problemas, quais são os países que fizeram essa regularização, precisam também tomar cuidado para ver o contencioso tributário que essa regularização gerou. E, para terminar, sempre bom lembrar, deixar a nossa cola guardada, que o Brasil tem limitações ao poder de tributar, que é a questão da renda acréscimo, que é a questão da renda acréscimo, que é a questão da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e a questão da pessoa física ser normalmente tributada pelo regime de caixa em comparação ao regime de competência. Então, temos que trabalhar tudo o que a Ana Cláudia já colocou dentro dessas três premissas. e disso eu chego nas minhas últimas conclusões, que são as seguintes. Minha primeira pergunta, que eu ainda não tenho resposta. Variação cambial é renda acréscimo para qualquer pessoa física? Esse é o primeiro aspecto. Há distinção quando o patrimônio é constituído no exterior para fins de aplicação da renda acréscimo? E lucro não realizado é lucro? O exemplo que a Ana Cláudia colocou na brilhante exposição dela. Ou seja, eu tenho ações da Apple. De um ano para o outro, essas ações variaram de 10 para 12. Esses dois já são lucro ou eles vão ser lucro se eu conseguir vender essas ações a 12? Então, acho que são questões que ainda precisam ser, de alguma forma, no mínimo analisadas para ver se realmente nós chegaremos num final feliz. E aí vem novamente aquela tendência da Receita Federal em acreditar que tem muito dinheiro escondido pronto para ser tributado. A exposição de motivos fala que as famílias têm algo em torno de 200 bilhões no exterior. E que é esses 200 bilhões que de alguma forma se pretende tributar. Eu não acho que seja, porque 200 bilhões não é simplesmente só o patrimônio. Esses 200 bilhões é o patrimônio acrescido de lucro. E se essa pessoa física tem esse patrimônio lá, o patrimônio enquanto investimento inicial não pode ser motivo de tributação. Então, são questões que nós vamos ter que pensar com cuidado. Estamos colocando, obviamente, para os nossos técnicos. esperamos que eles se sintam seduzidos por alguma dessas explicações que demos, mas só vamos ver no dia seguinte quando a medida provisória caducar, acho que vai caducar também, e virar um projeto de lei para a gente voltar a discutir o assunto. Era isso que eu tinha para colocar. muito obrigada. Como viram, as exposições foram brilhantes e muito ricas e suscitaram problemas reais que, no curso do processo legislativo, cujo desfecho eu não anteciparia, mas pode resultar, pode evidentemente, é que a vida provisória, ao menos nesse aspecto, venha caducar. O que também suscitaria algumas questões sobre o que o Congresso nunca trata, que são os efeitos decorrentes da medida provisória enquanto esteve em vigência. Esse disciplinamento que tem previsão constitucional, eu presumo que o Congresso nunca fez, ou parece que se fez uma vez, uma vez entre as dezenas e dezenas e centenas de medidas provisórias que caducaram. o tipo de coisa que não funciona. Um outro ponto também que eu acho que antes de passar a palavra de as intervenções, é interessante que nesse contexto se falou sobre a questão de doação de residentes no exterior. E nós temos a Constituição brasileira dizendo que o Imposto sobre Transmissão causa-morte e doações de cujo residia no exterior ou doador reside no exterior depende de lei complementar. lei complementar, lei complementar, duas palavras assim, não é a menor dúvida. E nós estamos aguardando essa lei desde 1988. E, portanto, significa dizer que não seria aplicado esse imposto, esse sim, uma renda real, uma renda real posta de lado e que se inclui na parte da mora legislativa do Congresso Nacional. Estamos a... sem contar que alguns estados buscaram entender que lei complementar é lei ordinária. E nessa interpretação sui generis, usando o artigo da Constituição, eles fizeram lei ordinária e o Supremo disse, olha, não, lei complementar é lei complementar, lei ordinária é lei ordinária. Parece uma coisa tão trivial, tão prosaica, tão preliminar, mas, bom, o fato concreto é o seguinte, vai-se aplicar esse imposto nessa circunstância? Quer dizer, quando não tem a lei, custaria fazer essa lei? uma lei tão simples, tão singela, que, no fundo, no fundo, quer saber quem é o sujeito ativo. A pergunta é essa, só, quem é o sujeito ativo? Não é? Todas as outras coisas já existem. O sujeito ativo é, aí você põe uma coisinha, quer dizer, isso, no final de contas, cabe numa linha, mas essa linha está aguardando, espera pacientemente, há quantos anos? 35 anos, quase, aguardando pacientemente que ela venha a ser editada, que falta por dentro disso. Bom, feito esse comentário, eu achei interessante. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal deu prazo para o Congresso editar essa lei complementar, né? Doze meses que acaba agora, neste mês, a proposta. Eu, pessoalmente, tenho experiência nessa questão de prazo. E, quando a ocasião, eu sugeri que, na questão do disciplinamento, do fundo de participação dos Estados, no Brasil tem umas coisas um pouco sutis. Esse fundo de participação dos Estados e da Constituição é uma forma, não a única, admitirmente, de correção das disparidades regionais de renda. Aí, depois, vem uma lei complementar e diz que os coeficientes são constantes. Significa dizer que as disparidades são constantes. Então, significa dizer que não há correção. Então, o Supremo disse que isto tinha que ser o que o Congresso tinha que disciplinar. Ele tinha que disciplinar, deu prazo até o final de 2012. Eu, numa comissão que eu relatei, apresentei um projeto disciplinando. Não é muito difícil fazer isso, não. E isso, evidentemente, por uma comissão criada pelo Senado Federal, o projeto não foi adiante. Chegou ao final do ano, não deu certo. E, então, os Estados ingressaram com a ação direta de constitucionalidade por omissão junto ao Supremo Tribunal Federal, porque não foi editado pelo Congresso Nacional. Ou seja, parece uma coisa assim, tão surrealista, uma comédia de erros incompreensíveis. Então, depois que o Supremo definiu isso, o presidente, em exercício do Supremo, estabeleceu um novo prazo, que já era uma modulação. Uma modulação exige o concurso de oito ministros. Então, o ministro, no Aliminar, concedeu uma modulação numa ação direta de constitucionalidade movida pelos Estados naquilo que eles não fizeram. Quer dizer, isso é incompreensível a uma pessoa que tem uma exigência lógica diferente de ela. Isso é incompreensível. Mas é assim que aconteceu. E depois, quando saiu, saiu uma norma, uma lei complementar, que, na verdade, manteve praticamente o confinamento que já existia antes, para terminar, culminar com essa coisa fantástica. Bom, dito isso, eu vou abrir a palavra para a nossa questão com participação presencial ou por via remota. Me parece que, Gustavo Brigarão, eu entendi o que você queria falar. O que você queria falar? Foi bem, Gustavo, o que você queria falar? O meu comentário aqui diz respeito ao que essa medida provisória. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar ambas as apresentações, palestras, foram muito bem, cobriram muito bem a matéria. mas a minha pergunta diz respeito ao parágrafo quinto aqui do dispositivo da MP, que diz que considera essa renda ativa própria, aquela que é obtida diretamente pela pessoa jurídica na exploração da atividade, exclui as receitas decorrentes, que sejam decorrentes de royalties, por exemplo, os exemplos que eu vou citar são royalties e aluguéis. Eu posso constituir uma empresa com o único objetivo de alugar imóveis. Também, todas as coisas que digam a respeito à propriedade intelectual, que eu posso também construir uma empresa para explorar exclusivamente essa atividade, eu vou receber ser um royalties. E nem por isso eu posso ser considerado como excluído de estar recebendo uma renda ativa própria. É um arrobo. É um arrobo em que serve ao seu propósito, que é exatamente o de participar de outras pessoas jurídicas. Então, a minha pergunta é essa. Eu não vejo, eu até vejo pessoas dizendo o mesmo que eu estou dizendo agora, mas eu não vejo nenhuma movimentação por parte das pessoas que estão lidando com essas regras para tentar atenuar isso. porque eu vou estar tributando essas pessoas e, na verdade, a atividade da offshore é operacional. Um ponto que a gente está discutindo aí com a secretaria é justamente esse, essa questão de que não pode ser levado a esse tipo de renda, vamos dizer, sem considerar a situação da empresa em si. quando teve a parte de lucros do exterior da pessoa jurídica, os bancos, por exemplo, conseguiram, aí foi por instrução normativa, que intermediação financeira, que também está como renda ativa própria, excludente da renda ativa própria nas pessoas jurídicas, que fosse determinado que a parte de intermediação financeira, quando fosse a atividade, quando o objetivo social da empresa fosse a atividade financeira, ficasse fora, fosse considerado como renda ativa, não como renda passiva. A mesma coisa em relação a royalties, eu tenho empresa de desenvolvimento de tecnologias que se remunera por meio de royalties, não faz sentido ter essa empresa como renda passiva. Na questão dos imóveis, eu começo a formar carteira de imóveis, tenho pessoas lá para fazer a gestão dos imóveis, passo a ter atividade, também não faz sentido. Então, isso sim, a gente está discutindo. E na questão da holding, a gente está dizendo que, olha, se eu tenho uma holding, eu preciso olhar o que tem embaixo da holding. Por quê? A gente tem aí, infelizmente, por conta da nossa tributação de pessoa jurídica no exterior, provavelmente, desde os anos 90, a gente não forma novas multinacionais brasileiras. Então, as supostas multinacionais brasileiras, são multinacionais de Cayman, dos Estados Unidos, da Holanda, pega Nubank, PagSeguro, Hotmart, Creditas, tantas empresas aí gigantescas, vamos dizer, que no início eram empresas brasileiras que acabaram se tornando empresas multinacionais estrangeiras e o Brasil uma subsidiária. Mas, acima dessas entidades, você tem pessoa física brasileira que tem uma holding individual fora do Brasil, que participa de uma holding operacional, que tem, inclusive, terceiros, investidores e tudo mais, que participam das empresas operacionais nos diversos países, incluindo o Brasil. Então, ou seja, eu não posso olhar só para aquela primeira holding da pessoa física e dizer, ah, olha, isso daqui só tem dividendos, participação societária, então é renda passiva. eu tenho que olhar a cadeia como um todo, e isso não está na previsão legal, a lei, aliás, a medida provisória, a proposta de legislação, ela é clara em dizer que é da própria pessoa jurídica que eu estou olhando, o que não faz sentido, eu tenho que olhar aí, a cadeia como um todo, mas eu concordo que você colocar simplesmente uma lista de tipo de receita que eu posso auferir para dizer isso é renda passiva e pronto, acabou, não é o critério mais correto, eu tinha que olhar o caso a caso para ver se eu tenho ou não atividade empresarial, atividade empresarial efetiva daquela entidade ou se é só realmente uma carteira de investimentos financeiros. E complementando o que a Ana falou, é curioso porque é uma discussão que nós já tivemos quando houve a edição da 12973, onde, de alguma forma, justamente esses itens foram muito criticados, muito questionados e eles voltam agora. Então, a Receita Federal nos colocou da forma mais exposta possível de que essa medida provisória nada mais é do que a usada de fonte de expiração na 12973, mas, lamentavelmente, trouxe da 2973 coisas que a iniciativa privada já tinha dito que não ia funcionar e uma delas é justamente a sua questão dos royalties. precisa ser mudada. Mas esses contatos que vocês têm tido com as autoridades agora têm gerado algum efeito? Estão pensando em modificar isso? Não, eles estão ouvindo, guardando e dizendo que vão mexer. Em algumas coisas, eles foram bastante razoáveis. Saiu agora, semana passada, não é, Ana? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, já trazendo algo que nós levamos para eles em discussões. Então, eles aparentam ser muito proativos nesse sentido. O problema é que nós sabemos que, por trás disso, o que se quer é um aumento de arrecadação. E eu tenho grandes dúvidas se os investimentos no exterior vão conseguir fazer com que esse objetivo seja atingido. É, o pessoal da secretaria está bem aberto e bem... Bom, Daniel Loria, que você conhece muito bem, as discussões têm sido boas, mas o próprio Daniel ressaltou que a caneta dele tem um peso limitado. Então, em vindo um relator, em sendo nomeado um relator, independente da perspectiva, da possibilidade ou não de eventualmente caducar essa medida provisória, sem dúvida nenhuma, tem que ter um trabalho junto ao relator para poder aí trazer todos esses pontos, porque eles têm sido, sim, abertos, né? Mas de qualquer... E, inclusive, a gente até chamou atenção deles numa das nossas reuniões que coisas que eles colocam no perguntas e respostas dizendo que a interpretação deles não está na medida provisória, a medida provisória não está dizendo isso. E aí eles falando, é, realmente, acho que a gente vai ter que fazer aí ajustes de texto. parece que nós estamos diante de uma situação que envolve perguntas e respostas sobre o futuro, né? Um pouquinho de astrologia tributária. Quando o passado no Brasil é entrevisível, né, do trevorado? É, então o futuro também. dá só para uma curiosidade, né? Perguntas e respostas da repatriação que teriam força de ato declaratório interpretativo, quatro anos depois do final da repatriação foi alterada uma das respostas lá, né, justamente sobre a comprovação documental daqueles que tinham aderido à repatriação, tirando o que dizia antes que era declaratório e não precisaria comprovar naquele momento para dizer que, olha, eu disse que não precisava comprovar só para preencher a declaração, mas em fiscalização eu quero todos os documentos. Isso quatro anos depois da repatriação. Então essa coisa também deles trazerem por perguntas e respostas que ficam só no site da Receita, não são sequer publicados em diário oficial, para mim é bastante preocupante essa maneira de interpretar porque hoje está no site, se você não fez um print de tela, inclusive com a data e hora na tela, depois, amanhã ou depois, você não tem como provar que aquela interpretação daquele momento. Bom, o Gustavo Vettori, que participa por via remota, quer fazer uma intervenção. Por gentileza, Gustavo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabéns às duas palestrantes, Elizabeth e Ana, duas grandes amigas, e que fizeram uma exposição super completa. Eu queria colocar alguns pontos sobre os temas de discussão e possíveis melhorias do projeto. Eu acho que, ainda que a MPKDU, que a gente precisa ter uma morte porque cedo ou tarde isso vai vir. Acredito que, enfim, deveria vir com uma ideia de pelo menos parear a situação interna e para parear tem duas coisas. Primeiro, estruturas de diferimento dentro do país deveriam ter o mesmo tratamento, então, o que vai se fazer com fundos fechados? E o segundo ponto, se a ideia é parear, deveriam ser pareadas as alíquotas. Eu acho que 22,5% não é a alíquota da aplicação financeira no Brasil. A gente tem uma tabela regressiva no tempo, não faria o menor sentido replicar lá para fora porque a ideia da tabela regressiva no tempo é desestimular a especulativa aqui no Brasil e estimular o de longo prazo e isso não faria sentido replicar lá fora. Mas a grande verdade é que a renda fixa é tributada a 15%, a renda variável é tributada a 15%. Se a gente pensar em ganho de capital, o colchão é de 5 milhões e não desse valor irrisório que a MPKDU. Então, eu acho que a primeira coisa seria tudo bem, vamos parear, não quero dar um diferimento para o investimento lá fora que o investimento no Brasil não tem, mas a gente pareia as alíquotas em quinto. Esse seria o primeiro em termos de política fiscal, o primeiro norte que a gente deveria ter. O segundo ponto que já foi discutido é essa regra liga-desliga de renda passiva que ela é muito problemática nas regras de tributação em base universal de pessoa jurídica que ela foi aplicada de novo aqui na pessoa física. Ela é simples, então, acima de 80 desliga o sistema, abaixo de 80 liga o sistema, tudo bem, isso é muito mais simples do que eu separar a renda ativa e a renda passiva e tributar imediatamente a passiva e diferir a ativa. Só que é muito mais justa a regra de separação porque uma empresa que tem 79% de renda ativa e outra que tem 81% estão praticamente na mesma situação e teriam um tratamento totalmente diferente. Isso se aplica para a pessoa jurídica mas vai se aplicar para a pessoa física também, então, parece bem complicado essa regra liga-desliga mas a gente vem convivendo com ela. Ainda que ela seja adotada, o segundo ponto é o que é renda passiva e como o Brigagão comentou, existem royalties que são royalties ativos, royalties não é sempre passivo e pelo menos um ponto que é a participação societária em que se considera renda passiva isso na 2.173 foi feito mas na 2.173 pelo menos teve uma regra de grandfathering as estruturas que já existem até a data da publicação da lei a participação societária equivalente patrimonial na renda passiva essa a gente não tem e eu estou falando isso porque tem estruturas de investidor anjo com holdings lá no exterior participando de startups que produzem renda ativa não tem nada a ver com investimento financeiro que acabariam sendo pegos é claro que muitas dessas startups não tem resultado positivo então não teria efeito mas quando tiver a gente pode ter um problema e um outro ponto que foi ressaltado também é o da renda não realizada e isso é bem problemático porque primeiro que não parece ser a ideia tributar lucros não realizados segundo que eu não sei se a receita federal estaria pronta para deixar a dedução de perdas não realizadas e se a gente olha o resultado das piques em 2022 você tem renda realizada por exemplo a empresa teve 100 mil positivo de lucro não realizado carteira de bonds mas teve 300 de perda não realizada e no fim o resultado dela quando você pega resultado do exercício resultados abrangentes dá menos 200 mil ela teve perda mas se lucro realizado fosse tributado só o lucro realizado seria 100 mil porque a perda não realizada não seria dedutível então é para o bem e é para o mal e parece que faz sentido tributar só os lucros realizados e deduzir só as perdas realizadas e não as não realizadas não a marcação a mercado como se faz em pessoa jurídica brasileira isso precisaria de um refinamento e de um ajuste grande até porque dependendo da regra contábil que eu aplicar esses lucros e essas perdas não realizadas nunca transitarão pelo resultado efetivamente porque somente estarão em resultados abrangentes então acho que precisa de um pouco mais de refinamento na regra para entender como isso vai ser tratado porque não é tão simples assim e pode ser que até contra a Receita Federal em determinados anos a gente tenha perdas não realizadas dando uma dedução indevida e por fim eu acho que a variação cambial dos resultados represados após 2014 é algo não tratado então a MP fala em variação cambial do principal mas se eu reinvisto os meus lucros que foram já tributados na sistemática 7C eu pelo menos fiquei na dúvida como essa variação é tratada Ana e Elizabeth talvez vocês tenham um entendimento diferente mas me pareceu que ela não é tributada não sei se é essa a mesma ideia ou se eles vão tratar isso como reinvestimento já vão tratar a variação cambial como variação cambial do principal isso talvez tenha que ser corrigido em redação da MP enfim tem outros temas aí que valeria discutir mas eu vou me ater a esses e queria ouvir a opinião de vocês obrigado obrigado Gustavo vou pedir para a Ana fazer os comentários para em seguida Elizabeth Oi Gustavo é um prazer ter você aqui e o semestre que vem Gustavo e eu estaremos juntos numa das matérias do mestrado do IBDT então vamos dividir aí uma cadeira que me dá muita satisfação bom vamos lá da situação nacional do fundo fechado eles falaram expressamente que vão cuidar da parte do fundo fechado no segundo semestre então provavelmente vai vir aí mais projeto de lei não sei mas alguma coisa ela ativa fundo fechado a ausência do diferimento do fundo fechado a partir do ano que vem a questão da tabela da tabela regressiva na verdade das alíquotas isso foi algo que a gente sugeriu também porque hoje se eu fico com alíquota de 22,5 na aplicação no exterior do ponto de vista tributário passa a valer muito mais a pena eu aplicar fazer investimento no Brasil o que por um lado pode ser bom para trazer dinheiro de volta para o Brasil só que por outro lado quebra o principal ponto que eles vêm falando que é buscar neutralidade da tributação em relação a investimentos brasileiros no exterior vis-à-vis investimentos brasileiros aqui no Brasil propriamente dito então por mais que na prática na regressiva todo mundo acabe pagando 15% na minha opinião valeria você colocar mesmo a tributação das aplicações financeiras no Brasil para as aplicações financeiras no exterior isso foi colocado mas a questão das alíquotas eu senti uma certa dificuldade de movimentação pelo que a Beth comentou também ou seja a questão da ânsia de arrecadação então mas de qualquer maneira a gente colocou esse ponto para a secretaria sim e a gente colocou como eu comentei anteriormente no ponto do Gustavo a discussão sobre renda passiva que não pode ser só tipo de receita eu preciso ter algum espaço para olhar um pouco mais a detalhe o que aquela pessoa jurídica está fazendo o que aquela empresa está fazendo para ver se efetivamente aquela renda toda é renda passiva da receita ainda não realizada na verdade quando eu falei lucro não realizado Gustavo pegaria tanto tanto as receitas como as despesas e perdas não realizadas isso foi um ponto que a gente sentiu aí uma uma receptividade maior aí do pessoal da secretaria que eles não tinham parado para pensar nessa questão porque a gente notou que o raciocínio para fazer a medida provisória foi muito simplório foi uma offshore com aplicação financeira e ponto a gente começou a trazer toda a complexidade inclusive essa questão dos investimentos no exterior efetivos as startups que fizeram flips e tudo mais realmente foram coisas novas aí nessa discussão toda então mas essa questão da renda do lucro não realizado a gente sentiu aí uma 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 receptividade bem boa e na questão da variação cambial dos resultados pós 2014 o fato é que qualquer coisa que eu tenha tributado em 2014 na verdade 2016 ou 17 com base no balanço de 14 se tornou sim principal então qualquer a variação cambial sobre isso vai seguir ou hoje já segue a variação cambial a regra geral de variação cambial e se aprovada a medida provisória também vai seguir então eu entendo que não tem essa lacuna de legislação em relação a variação cambial desse resultado que foi tributado em 2014 a 267 e hoje o câmbio a 5 reais se eu falei 14 se eu falei 14 eu cometi uma gafa eu estava me referindo a 24 o que eu digo é assim o lucro que foi tributado na sistemática nova e não é distribuído é reinvestido eu teria vamos lá o que a gente vem discutindo com a secretaria é que até 31 de dezembro de 23 como tem quem tem base exterior quem tem rendimento aliás investimento no exterior com carimbo moeda estrangeira teria direito a isenção da variação cambial então faria sentido que essas pessoas pudessem atualizar os seus ativos até 31 de dezembro de 23 sem pagar imposto em relação a variação cambial futura se você pegar a medida provisória ele fala que o que paga imposto o lucro que paga imposto vira principal tanto é que teria que ser agregado ao ao valor do investimento na declaração de na declaração de bens e portanto estaria sujeito a tributação da variação cambial a gente eu só tomaria cuidado eu criaria uma outra linha e não colocaria tudo junto na mesma linha de investimento no exterior porque de repente eu estou com um dólar a 5 agora que vai fazer custo médio com um dólar por exemplo a 2 ou a 3 e quando eu precisar acessar esse recurso eu vou pagar imposto sobre a variação cambial passada e não só quando eu precisar acessar o lucro declarado o lucro tributado e não distribuído eu vou pagar imposto sobre uma variação cambial passada que não pertence àquele lucro e aí porque eu abriria uma linha específica como lucros a receber e não acresceria no custo de investimento do próprio ativo mas seria tributado sim não teria essa isenção eu queria só fazer alguns comentários rápidos eu até gostei do nosso querido Gustavo ter falado em 2014 porque eu achei que ele estava se referindo à repatriação ao RERCT achei que tinha sido uma provocação para a gente tratar desse assunto que é um assunto extremamente espinhoso eu acho porque vejam só a situação que nós temos as pessoas que de alguma forma regularizaram os recursos na referência 2014 elas trouxeram principal e acréscimos ao dólar de 265 62 um dólar inesquecível para nós de tanto que nós trabalhamos com isso e o que acontece é que hoje nós temos agora um regramento dizendo que não vai mais existir isenção sobre variação cambial e além disso que temos temos aí dois vamos chamar assim dois gatilhos para tributar a variação cambial a 10% que é a situação até 31 de dezembro de 22 e até 31 de dezembro de 23 e aí vem a grande distorção porque vejam aquela pessoa que tinha os seus recursos já regularizados em declaração de imposto de renda e que portanto não precisou se submeter ao regramento da repatriação essa pessoa tem um dólar histórico lá de trás um dólar histórico muito vamos chamar assim pouco vantajoso em relação ao tal 265-62 e a ideia eu estou entendendo da mesma forma que vocês no sentido de que é sim tributar essa variação cambial e daqui para frente nós vamos ver que quanto mais antigo e portanto mais reforçado em termos de não tributação o ativo tem mais ele vai gerar de tributação se de alguma forma houver o interesse em se desfazer desse ativo então como muito bem colocado quando a gente está falando de lucro ok nós não vamos tributar a variação cambial porque nós estamos simplesmente tributando lucro considerando a taxa vigente naquele momento mas é estático porque no ano seguinte nós já vamos ter uma diferença desse lucro se ele não for entregue para o acionista no mesmo momento da sua geração e pelo que eu entendi das últimas conversas com Lória esse ponto ainda está em discussão se realmente vai haver variação cambial sobre um lucro já tributado em detrimento a uma variação cambial de um lucro não tributado e de novo eu tenho que fazer as honras aqui até porque estou na mesa com o doutor Everardo Macell o doutor Everardo tomou esse cuidado lá nos idos de 2001 eu acho o que foi feito naquela legislação se existia uma tributação em moeda estrangeira essa tributação em moeda estrangeira fazia com que o rendimento a origem do rendimento já fosse parte em moeda estrangeira o que implicava em imunizar esse lucro dali pra frente eu não vejo esse cuidado na medida provisória eu acho que é uma coisa que nós temos que colocar reiteradamente pro Lória eu acho que eu até fiquei surpresa na última vez que falamos a Ana estava presente quando eu coloquei essa questão da origem da variação cambial isenta e ele de certa forma disse que ele não conseguia entender porque que variação cambial pode ser isenta no Brasil então aqui nós estamos dando vários exemplos Gustavo deu um Ana deu outro e se nós abrirmos pra todo mundo cada um vai dar o seu próprio exemplo vamos ver a sensibilidade que virá disso é interessante que quando fala desse assunto eu me lembro nós partimos do fato concreto não foi assim discussão abstrata não é que muitos estrangeiros vieram pro Brasil durante a privatização particularmente das telecomunicações e eles punham uma questão pra mim que é não tem como enfrentar nós formamos um patrimônio no exterior viemos pro Brasil assumindo a cidade da minha fiscal brasileira o meu patrimônio que tá no exterior vai ficar do mesmo tamanho que eu deixei no exterior não tenho ganho de nada agora aqui tem uma expressão que eu nunca me esqueço mas eu tratei de maneira bem humorada os loucos brasileiros resolvem trocar o câmbio fazer uma mudança de câmbio aí eu vou pagar imposto sobre a loucura dos brasileiros que estão mexendo no câmbio eu não ganhei nada com isso o patrimônio é igual eu quando terminar aqui vou voltar pro Japão e como é que faz isso quer dizer isso rigorosamente eu estou sem entender e uma outra questão também eu não vi explicitamente pode ter sido uma desatenção ao ler a exposição de motivos se houve referência explícita ao que eu vou falar mas de público foi dito que este tipo de tributação era um instrumento de compensação a elevação do limite de isenção do imposto de renda da pessoa física que era um instrumento de compensação ainda que possa ser discutível seria aplicável ou não nessa circunstância o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal mas isso foi dito eu publicamente eu ouvi não sei não constatei não encontrei isso explicitamente na expulsão do motivo se caduca a parte referente à tributação de ativos no exterior como é que fica a compensação ou seja agora está incorreu em problemas relacionados com o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal eu não vi ninguém suscitar isso isso é algo que me deixa assim será que vai ser a primeira tem uma coisa no Brasil que é mal discutida é a questão renúncia fiscal isenção e sentido de benefício isso é um tumulto a ponto de na lei que trata de benefícios em relação ao ICMS falem eu não consigo fazer isenções e incentivos sim e benefícios mas benefícios na isenção e incentivos qual a diferença que faz entre uma coisa e outra quer dizer uma relação imprópria tecnicamente imprópria se pode dizer que o legislador constitucional não tem a obrigação de ser tão técnico em relação a essa matéria mas de qualquer sorte o fato concreto é que o problema existe até hoje e eu não vi ninguém suscitar isso fica de pé a isenção elevação do limite de isenção ou não ou como é que faz vai buscar outra forma se vai vai buscar de que forma bom essa é uma questão assustada alguém mais quer fazer algum desculpe a Flávia Rubstein obrigado bom queria cumprimentar aqui as queridas amigas a Cláudia a Beth excelentes exposições também cumprimentar os demais colegas queria fazer alguns comentários bem rápidos aqui até pelo horário primeiro deles é em relação às fundações as fundações de direito privado parece que a medida provisória perdeu a oportunidade de dar o tratamento adequado para as fundações que são veículos de planejamento sucessório são veículos de transmissão de patrimônio intergeracional então se fez isso com os trusts mas as fundações ficaram com uma menção pontual ali na parte inicial da medida provisória só dizendo que elas estão sujeitas às regras de tributação automática quando elas forem veículos para investimento no exterior mas faltou um tratamento me parece mais amplo reconhecendo o papel das fundações como veículo de sucessão sob risco de haver um possível entendimento embora equivocado aqui da receita que no momento do falecimento do fundador haveria tributação dos ativos transferidos aos herdeiros como se fossem rendimentos ordinários e não sucessão que era o mesmo risco que se discutia em relação aos trusts e isso pelo menos a medida provisória para os trusts parece ter resolvido então esse era o primeiro ponto queria ouvi-las rapidamente sobre essa questão das fundações o segundo ponto aqui pegando o gancho no excelente comentário aqui do doutor Everardo realmente se a gente olhar por uma ótica aqui de política arrecadatória política fiscal seria até um exagero pelo que a gente está vendo aqui de construção dessa medida mas de política arrecadatória se a ideia efetivamente é arrecadar para fazer frente a correção da tabela do imposto de renda o que parece é que a arrecadação só seria efetiva pelo menos nos próximos dois anos em relação à atualização de base porque se a gente está tratando da tributação dos rendimentos dos ativos financeiros isso já é tributado mais menos a gente já tem tributação e também da própria questão das empresas offshore que muitas vezes de forma equivocada se coloca como não havendo tributação quando há mero diferimento até porque se a gente for pelo entendimento atual da receita federal a tributação nas distribuições é pela tabela progressiva alíquota de 27,5 então seria até uma tributação eventualmente maior do que se pretende aqui então se a gente olhar o fim ao cabo parece que a tributação nos próximos dois anos seria em termos de aumento de arrecadação eficaz só em relação à própria questão da atualização de base e aí parece ter faltado clareza aqui na proposta se a ideia é arrecadar e é arrecadar nos próximos dois anos especialmente para fazer frente ao custo fiscal aqui do ajuste da tabela então essa discussão da atualização de base primeiro precisa eventualmente ser tratada de forma apartada mesmo que caduque o resto aqui da medida provisória eventualmente essa parte precisaria ficar de pé como um benefício para quem quiser aderir ou não de forma opcional mas aí voltando ao debate o que foi muito bem colocado as regras precisam ser ajustadas precisa ter um refinamento importante aqui a começar pela alíquota que parece exagerada mas também para a própria questão do câmbio como tratar por exemplo o caso das empresas offshore que tem imóveis que se a gente está falando de valor de mercado em 31 de 12 de 2022 já deixa de fazer sentido porque provavelmente a gente vai estar com o valor a partir da contabilidade muito distante do valor de mercado desses imóveis enfim uma série de ajustes pontuais então só para resumir queria se possível ouvi-la sobre a questão das fundações e também um pouquinho mais sobre essa questão da atualização de base se nas conversas que vocês têm travado lá na secretaria se isso tem surgido como uma possibilidade até política de aposta maior do governo para efetivamente garantir a arrecadação obrigado antes de passar para a Beth começar a responder desta vez queria fazer um também lembrar uma coisa que eu não mencionei todos os países do mundo todos estão estabelecidos atrativos para receber estrangeiros para investir no seu próprio território nós estamos inventando uma regra para puçar quer dizer uma coisa muito curiosa eu queria saber onde é que está a lógica disso mas deve existir certamente é aquilo que eu percebi Elizabeth por favor Bom Flávio boa colocação bom te ver também e eu diria o seguinte a impressão que eu tive queria também ver se a Ana teve a mesma impressão que eu é que o assunto trust foi um assunto muito de certa forma importante para disciplinar por essa equipe que de alguma forma redigiu a medida provisória e a gente está acostumado toda vez que alguém vamos chamar assim de projeção importante tem um trust a gente sabe que vai demorar um ano um ano e pouco virá algum regramento sobre trust foi o que me pareceu me pareceu uma preocupação bastante grande de alguma forma formalizar o que acontece com o trust com todos os problemas que já foi colocado aqui ou seja se pensou e se confessou que se pensou apenas no trust revogável se disse que se você espremer um trust irrevogável você vai chegar à conclusão que o trust não é irrevogável que o trust é irrevogável então eu acho que essa lição de casa prática foi feita me parece que realmente faltou para a fundação a gente vê assim algum ou outro ponto lá pincelado mas a preocupação maior foi realmente a voltada ao trust esse o primeiro aspecto e me passa a impressão um pouco disso um pouco de uma preocupação muito grande em de alguma forma trazer para a nossa legislação algo que não existe de alguma forma formatado e talvez pensando alto aqui com você talvez não se tenha dado tanta atenção para a fundação porque da mesma forma que eles entendem que era melhor simplesmente disciplinar o trust irrevogável que não haveria necessidade de revogar o trust irrevogável porque no final do dia não existe trust irrevogável talvez esse raciocínio tenha se estendido também para a fundação ou seja no sentido de que a fundação teria entre aspas algo muito análogo ao trust uma vez que você de alguma forma interferiu no trust você já está interferindo em outras estruturas também o que eu queria colocar e que eu acho que é bastante importante com relação a isso é o seguinte já indo para a sua segunda colocação sem querer ser repetitiva já sendo eu insisto em dizer que para mim essa medida provisória é simplesmente uma tributação sobre alteração de base eu não tenho ilusão nenhuma de entender que o que se de alguma forma se buscou foi tributar lucro ou seja a péssimo patrimonial havido no exterior o discurso está bem feito eu não tenho dúvida nenhuma de que o discurso está muito bem feito no sentido de que não se mexeu nisso por conta de não tratar qualquer assunto em nível de de contencioso para se falar que de alguma forma nós estaríamos atingindo um lucro já gerado mas veja que esse mesmo cuidado não foi feito com relação a variação cambial ou seja aquela variação cambial não reconhecida a partir de 1º de janeiro de 2024 mesmo ela sendo antiga ela vai ser objeto de tributação no momento de uma redução de capital por exemplo então eu acredito e trabalho exatamente nesse mesmo contexto que você acabou de comentar no sentido de que ela vem com a ideia de aumento de arrecadação e aumento de arrecadação por conta de alteração de base eu não consigo enxergar algo muito diferente disso porque a hora que a gente sai desse cenário e de alguma forma passa a régua a partir de 1º de janeiro de 2024 a gente está trocando uma tributação de 27,5% de distribuição por algo que seja 22,5% então nós teríamos aí talvez uma redução de tributação e não um aumento vão se discutir dizendo não mas aqui é o lucro gerado independentemente da disponibilização de novo disponibilização é algo bastante amplo e que não se resume apenas na distribuição do lucro se resume em outras situações em que a tributação deveria acontecer se ela não acontece é por uma desidia ou por uma desinformação do contribuinte mas não por conta de um regramento específico por favor Renan em relação a fundação acho que é mais uma simplificação que eles fizeram na medida provisória que eles acabaram colocando junto com as empresas em geral sem olhar particularidades que a gente pode ter na fundação dizendo que entidade controlada inclusive fundações e aí tributação em 31 de dezembro de cada ano então acho que de fato eles acabaram não prestando atenção a qualquer tipo de peculiaridade que possa haver aí das fundações então e até o que seria uma fundação controlada porque afinal de contas as fundações não tem acionistas elas não tem só as cotistas são um patrimônio autônomo com uma gestão aí por conselho e diretoria em favor de determinada causa ou determinados beneficiários então a questão é será que de fato eu tenho uma fundação que é especificamente de uma família mas que o conselho e a diretoria são profissionais e portanto a família não está nem na diretoria nem no conselho daquela fundação seria uma fundação controlada pela família brasileira então acho que levanta uma série de outros aspectos mas eu concordo com você Flávio que não tem não teve nenhuma adaptação para a fundação só foi colocado que fundação e qualquer outra pessoa jurídica ou qualquer outra empresa seriam aí equivalentes nessa questão de arrecadação acho que no final das contas eles acabaram acho que eles estão apostando bastante na questão dos 10% que eles falaram que vão fazer quase 4 bi de reais de arrecadação este ano com antecipação dos 10% e de fato acho que tal como a Bete comentou eles eles estão aí super avaliando a questão do lucro do exterior se excluir a variação cambial porque a variação cambial não é parte do lucro não vai ser tributada automaticamente então se você tira a variação cambial da equação muito provavelmente não vai dar a arrecadação que eles estão esperando para os próximos anos acho que este ano a grande aposta deles é que todo mundo que fez a declaração ao Banco Central que os números vieram aí da declaração do Banco Central declaração de capitais brasileiros no exterior que todo mundo que tem a DCBE vai fazer adesão aos 10% lembrando que quando a gente estava no PL 2337 a discussão era tributar o acumulado em 6% não em 10% tinha uma diferença aí de alíquota que inclusive muita gente está comentando mas a gente não viu muito espaço para eles alterarem a alíquota como eu tinha tinha dito mas de fato pode ser pode haver uma frustração de receita porque não dá simplesmente para pegar a diferença entre custo da declaração e DCBE e dizer que isso vai ser todo tributado ano a ano aí pelo imposto pelo novo imposto né imposto de lucro no exterior claro eu tenho que sair mas primeiro queria dar parabéns às duas palestrantes e ao Everardo pela admiração que eu tenho porque entende isso para mim isso é mais complexo do que física quântica ou do que inteligência artificial é incompreensível uma coisa mas sobre a coisa de espantar o investidor eu estava vendo a Itália conversando com eles dão todos aqueles benefícios e perguntei quanto tempo é obrigatório a permanência aqui ele falou como obrigatório não pode gastar a infraestrutura do seu país ou de onde você quiser nós só queremos o seu dinheiro não precisa ficar aqui dia nenhum então você vê que os países vêm facilitando para você levar aí um incentivo monumental diria por 15 anos e nós aqui o que eu falo eu se sou estrangeiro ouço uma apresentação dessa saio correndo é verdade porque você acaba te criando um problema até no seu país de origem enfim parabéns muito obrigado bom eu acho as palavras finais para cumprirmos Antônio Carlos tem que ser bem rapidinho porque nós já temos três minutos obrigado obrigado cheguei um pouco tarde na explanação mas fiquei de cabelo em pé ao saber das coisas que estão acontecendo uma pergunta rapidinha uma empresa que faz uma joint inventory com uma empresa estrangeira qualquer e recebe parte do dinheiro que entrou para ela em BDR como é que vai ser tributada no caso bom antes de passar dizer que as palavras temos que responder as palavras senai de Ana e seguida de Bé está ótimo bom infelizmente o conselho administrativo de recursos fiscais do CARF vem entendendo que a simples troca de ativos que é quando eu tenho ações da empresa A e passo a ter ações da empresa B ou mesmo BDRs de uma empresa B que isso é fato gerador de ganho de capital e aí tem que olhar qual é o valor de mercado da BDR na data que eu recebi comparar o custo de aquisição e pagar o imposto de ganho de capital que varia de 15 a 22,5 isso se for pessoa física se for pessoa jurídica fazendo essa alienação pessoa jurídica brasileira é pior porque as decisões do CARF falam que é ganho de capital mesmo para a pessoa jurídica que se aplica o imposto de renda e contribuição social a 34% e são transações em que não se tem caixa naquele momento eu não tenho caixa para fazer a liquidação do imposto então mesmo sendo operações que não tenham aí caixa e operações muitas vezes que são forçadas de mercado como o caso da incorporação de ações que se eu sou um acionista minoritário eu sou levado para uma outra a trocar a minha participação tudo isso vem sendo entendido pelo fisco e aí com a anuência do CARF como geradores de ganho de capital eu tendo que olhar o valor de mercado daquilo que eu estou recebendo para calcular o ganho de capital naquele momento então seja para a pessoa física seja para a pessoa jurídica ou mesmo para um investidor estrangeiro que tem ações de uma empresa brasileira e vai trocar aquelas ações da empresa brasileira por BDRs de outra empresa tudo isso é considerado o fato gerador do ganho de capital e minhas palavras finais são muito obrigado realmente um agradecimento muito grande à associação comercial especialmente ao doutor Everardo Maciel e um prazer ter debatido aqui com vocês especialmente com a querida Elisabeth Bete por favor eu vou ser bastante breve também por conta do horário eu também gostaria de agradecer imensamente doutor Everardo pela possibilidade desse debate tão rico estar junto na mesa com a Ana Cláudia é algo delicioso porque como vocês podem perceber a gente concorda com absolutamente tudo acho que é tantos anos de experiência que fica difícil não concordar então pode ter sido um debate um pouco frustrante para os senhores porque não teve contraponto aqui não daria para ter de forma nenhuma agora a minha colocação é uma colocação pragmática a medida provisória está sendo lida como uma medida provisória muito bem articulada muito bem redigida e muito bem feita é verdade mas eu não diria que isso é algo também para se comemorar porque nós tivemos períodos bem complicados em termos de pessoas que escrevem legislação eu não tenho dúvida de que realmente ela está muito bem redigida e existe aí um esforço bastante importante para que de alguma forma a sociedade entenda o que se pretende com a medida provisória é fato mas quando nós formos ver o diabo morre nos detalhes sempre quando a gente vai ver a aplicação prática propriamente dita dessa medida provisória me parece que ela traz mais complicações do que benefícios me parece e existe claro um argumento bastante sedutor no sentido de que essas regras chamadas de CFC tem acontecido no mundo inteiro etc fizemos um levantamento agora recente até em Taiwan já teve estão fazendo esse regramento está ótimo mas todos esses países que passaram pelas regras de CFC tiveram um aumento de contencioso tributário e se a ideia é simplificação se a ideia é realmente deixarmos de ter contencioso tributário tanto que existe todos esses programas o último dele litígio zero talvez a medida provisória precisasse ser um pouco mais simples do que ela se apresentou é o que nós vamos de alguma forma tentar fazer com que isso se modifique se for possível eu quero agradecer cumprimento do horário da intervenção brilhante minhas amigas Ana Cláudia e Elisabeth e dizer que um pouco do que eu vi aqui eu pude me lembrar da definição que Dante deu na Divina Comédia do Inferno é o caos impiedosamente ordenado as palavras eu passo a palavra para o presidente Roberto Ordini e agradeço a atenção em nome da associação comercial é só agradecer este conselho o CAEF tem sido extremamente produtivo para a informação e lamentavelmente sempre com vistas à arrecadação tributária quando nós chegamos aqui em qualquer reunião sobre tributação né Alberto nós já vamos com o espírito preparado que não vai ter boa notícia e hoje se confirma não por culpa das palestrantes que foram excelentes muito didática mas pela nossa natureza de carnaval tributário como dizia o Pedro do Becker muito obrigado está encerrado e convidamos todos para fazer parte do nosso almoço muito obrigado obrigada obrigada Obrigado.